de falarmos de Paulo Oliveira. Como já vimos nesta emissão de hoje, o Central está totalmente recuperado, já trabalhou sem limitações e se deu uma entrevista à Antena 1, falou do Sporting, falou também da Seleção Nacional e até das suas raízes do Norte. Paulo Oliveira está recuperado e às ordens de Jorge Jesus e esta quarta-feira, em entrevista à Antena 1, o jogador falou sobre a temporada ao serviço do Sporting e da Seleção Nacional, onde já se estreou pela mão de Fernando Santos. O defesa leonino não dá como garantida a presença no próximo europeu e promete trabalhar para lá chegar. Também modéstia a mais, como dizia o selecionador desta semana, é a presunção. Agora nada está adquirido, como é lógico, agora tenho a minha ambição, tenho consciência que se não trabalhar, quanto menos trabalhar, mais distante estará esse meu objetivo, portanto depende mais de mim e do meu trabalho. E depois, como é lógico, da escolha do treinador. Estes primeiros meses têm sido de adaptação aos novos métodos impostos por Jorge Jesus. Paulo Oliveira não podia estar mais satisfeito com o novo treinador. Se há uma coisa que é unânime em relação ao ministro Jorge Jesus e à sua equipa técnica, é que tem um excelente método de trabalho e os jogadores querendo aprender e querendo interiorizar tudo o que ele nos transmite, só temos todos a ganhar com isso. Para 2016, o defesa traça dois sonhos por realizar, ser campeão nacional pelo Sporting e europeu pela seleção portuguesa. Um apanho é que sejamos campeões da Europa, campeões nacionais e ganhamos tudo o que pudermos. Paulo Oliveira vai acumulando experiência no campeonato português com a camisola do Sporting e questionado sobre o adversário mais difícil que defrontou até hoje, escolhe a Diego Costa do Chelsea e elege Ricardo Carvalho como o seu modelo de defesa central. Sempre admirei muito a forma dele jogar, tudo nos seus grandes anos, quer no Porto, mas depois também no Chelsea. Como se diz na gíria, um avançado chato, porque não dá nenhum laço por perdido, tem muita qualidade. Descrevendo-se como um homem de família e um minhoto de gema, Paulo Oliveira confessa-se orgulhoso das suas raízes. Como disse bem, sou um minhoto de gema, com todas as minhas raízes lá em cima, mas são coisas que acima de tudo nos fazem recordar também, e quando vou lá acima, são coisas também para recordar a casa e a família e os amigos e as raízes. Declarações de Paulo Oliveira no dia em que regressou aos treinos após duas semanas de paragem.